Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, Nação Tricolor! Fala, Tricolindos e Tricolindas! Fala, torcedor e torcedora! 370 bilhões de dólares. Tá bom pra você? Pois é. É dentro disso que o Bahia, o Manchester City, New York City, todos esses clubes do conglomerado do Grupo City, eles estão dentro. É por isso que muita gente fala que o Grupo City tem dinheiro infinito pra investir. Bom, de ter até tem, mas eles vão investir tudo isso no futebol? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso e vocês vão saber qual é a fortuna do Sheik Mansur Binzaed Al-Nahian. Outra coisa também tem informações sobre Nicolas Azevedo. Se tudo der certo, o retorno dele vai ser antes do que a gente imaginar. Eu vou trazer informações aqui pra vocês que eu recebi e vou passar pra vocês aqui pra poder a gente repercutir. Outra coisa, você sabe o que é fair play financeiro? Muita gente fala sobre fair play, mas você sabe o que é? Pois bem, vou trazer um especialista aqui na área, César Grafietti, que ele vai fazer um resumão do que é fair play financeiro pra você ficar na ponta da língua, tá bom? Então, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, canal Tom Bahia, canal da nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. Se você chegou até aqui, é aquele favor. Já chega aqui desse lado, já deixa o like aqui do vídeo, pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua pra todos os Tricolores espalhados por esse mundão e afora. Se inscreva no canal, se você não for inscrito, e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia. Tô mal, hein? Pra você, torcedor Tricolor, e pra você, torcedora Tricolinda. Bom, vamos começar esse vídeo trazendo logo de cara aqui o que é fair play financeiro. Fala aí, César Grafietti. O primeiro objetivo desse sistema, ele nasce, vamos lembrar, contar a história um pouquinho. Nasce em 62 na Alemanha, com 62, 63, com a criação da Bundesliga. A ideia era, precisamos que os clubes desta Liga sejam saudáveis, sejam sustentáveis. Nessa época, e a Bundesliga nem permite ainda até hoje, não tinha a preocupação se vai ter dinheiro de investidor, se não vai. Era só criar um conjunto de regras pra que os clubes operassem dentro de limites saudáveis. Gastassem dentro do possível, não tivessem dívidas, coisas assim. Isso foi evoluindo, depois, apesar de ser uma bagunça ainda até hoje, a Itália foi a segunda, a país a introduzir o sistema. Aí os países foram adicionando esses processos até que, em 2008, a UEFA, observando que tinha muitos problemas financeiros na estrutura do futebol, criou um sistema único pra consolidar e uniformizar todos aqueles clubes que jogavam as suas competições. Porque cada um era controlado de um jeito. Então, os alemães eram mais duros, os italianos mais trouxos. Aí, depois, a Liga veio com um modelo também bastante duro. Enfim, aí ela falou, vamos criar um modelo único pra poder controlar. E o que é, basicamente, é, de uma forma muito simples. O clube não pode gastar além do que arrecada, o clube não pode ter problemas de dívida, que são impagáveis, não pode ter atraso de salário. Então, você cria ali um conjunto de regras pra tentar, de alguma maneira, fazer com que os clubes mantenham-se saudáveis. A regra original da UEFA era uma regra pra controlar prejuízos, evitar um volume de prejuízos muito grande. e, hoje, aí, com as evoluções do sistema, todos eles operam mais ou menos da mesma forma hoje. O que você faz? Você controla os gastos com percentual da receita, o quanto você pode gastar com salários, encargos, impostos, agentes, enfim, contratações. Eles usam muito a amortização de contratação de atleta nessa conta em relação à receita. Então, você coloca um peto, que é o quanto ele pode gastar. E controla o seu prejuízo. Na maior parte dos casos, você controla ali um limite máximo de prejuízo que o público pode ter pra operar, teoricamente, ali, saudável. Então, o objetivo é esse. É muito simples. A gente acaba complicando muito, tentando adicionar outros temas, mas é só isso. Por quê? Se o sistema opera em equilíbrio, todo mundo em equilíbrio, você não tem atraso, todos os clubes recebem, os atletas recebem. Então, você ganha sustentabilidade, você traz mais credibilidade, isso traz mais dinheiro. Ninguém quer colocar dinheiro num projeto que tem atraso, que tem problema fiscal, enfim, que gera problemas para a sociedade. Então, o objetivo é simplesmente esse. E quando todos operam em conjunto, o sistema todo melhora. Então, é quase que um controlando o outro, ele deveria ser essa a lógica, e não a lógica de eu vou me beneficiar em detrimento do meu adversário. César Grafietti dando uma aula do que é fair play financeiro para você que ainda tinha dúvida, tá? Bora falar agora sobre o Nicolás Azevedo. O Nicolás Azevedo, ele tem retorno mais próximo do que a gente imaginava, tá? A informação que eu vou passar para vocês é a seguinte. Parece, se tudo der certo, se tudo continuar como está caminhando, o Bahia vai jogar dia 12 do 9 agora contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Depois, o Bahia joga dia 15 do 9 no domingo às 18h30, aqui na Fontenova, contra o Atlético Mineiro. E a informação é que, se tudo der certo e continuar como está indo, Nicolás Azevedo senta no banco de reservas, será relacionado para a partida contra o Atlético Mineiro no domingo, próximo domingo, dia 15 do 9, aqui na Fontenova, tá? O atleta vem evoluindo muito bem e parece que ele já está praticamente apto. Então, a informação é que ele deve sentar ou ser relacionado para a partida contra o Atlético Mineiro, tá? Então, assim, tomara que realmente se concretize e que ele venha para o nosso Bahia e que ele volte o mais rápido possível aqui a ser aquele Nicolás Azevedo que a gente conhece. Porém, já deixo já o aviso, sem criar expectativas, porque o atleta está voltando agora de lesão, de uma lesão grave. Então, bora dar tempo ao atleta, tempo ao tempo, tá bom? Bom, agora bora seguir aqui o giro de notícias, porque a gente precisa falar sobre esse rapaz aqui, que eu acho que muita gente conhece, principalmente aqui no Bahia. Estamos falando de Sheikh Mansur Mizaed Al-Nahian. Qual é o tamanho da fortuna de Sheikh Mansur, que é o dono do Manchester City e o dono da SAF do Bahia? Ele é proprietário do Manchester City desde 2008. Sheikh Mansur Mizaed Al-Nahian é dono de uma fortuna bilionária. De acordo com a imprensa internacional, o patrimônio pessoal do Magnata é de 17 bilhões. Não é de reais, é de dólar, que dá mais ou menos 83 bilhões na cotação da época. Em 2023 isso, tá? Como ele ficou tão rico, além do City, ele é dono de quais clubes ao redor do mundo? Inclusive o Bahia, a gente já sabe. Não vou ficar aqui listando o nome dos clubes, porque você já sabe. Sheikh Mansur, ele é membro da família real de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. Ele é irmão de Khalifa Mizaed Al-Nahian, atual presidente dos Emirados Árabes Unidos. E ele é filho de Zayed Mizaed Al-Nahian, que é um dos fundadores do país e governante do Emirado, mais próspero da região, até quando ele morreu, que foi em 2004. A origem da fortuna é de exploração petrolífera. Cabe destacar que a Abu Dhabi detém mais de 90% do petróleo da região. A fortuna pessoal de toda a família é estimada em 150 bilhões de dólares, mais de 730 bilhões de reais, alavancada a partir de tudo a partir dos anos 70. Outra coisa, o dono do Manchester City, ele tem cargos importantes dentro da política local. Ele é, por exemplo, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes, desde março de 2023. Mansur também é o presidente executivo do Mubadala Investment Company de Abu Dhabi. A empresa supervisiona o fundo soberano de 370 bilhões de dólares. Converta isso aí para o real, que você vai ficar abismado. É dentro desse contexto que o Bahia está inserido nesse momento, porém, vale destacar, eles vão pegar esse dinheiro todo para investir no futebol? Não. Eles também têm outros negócios, vários outros negócios ao redor do mundo. Mas, é dentro disso que o Grupo City está inserido entre outros investimentos que eles fazem. É muito dinheiro, velho. Por isso que, por exemplo, o pessoal aqui do futebol brasileiro, eles estão preocupados com o fair play financeiro porque eles sabem do poder que o Grupo City tem. Por isso que o dirigente, o CEO do Cruzeiro, falou que o Bahia tinha dinheiro infinito. Porque, velho, esses valores aí, o Bahia está dentro desse contexto, tá bom? É isso, nós vamos finalizar por aqui. Tamo junto. Você é Bahia? Você está no lugar certo. Fui. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo.